Pois é, o dia é Natal, né? E nós aqui do SBT Interior estamos trabalhando pra que você fique muito bem informado. Mas não é só a gente que está longe da família nesse feriadão não, viu? Olha só. Nem amanheceu o dia 25 de dezembro e Jorge já estava trabalhando. É bem provável que o pão da rabanada da ceia de quem mora no Parque Industrial em Aracatuba tenha sido feito por ele. A criantela é importante, tem que ser atendido, né? Porque todo mundo tem fome, tá? Tem que comer o pãozinho, né? Então a gente está aqui pra atender. Se você mora na Zona Norte e está faltando algo pro almoço de Natal, as portas do açougue do Ronaldo estão abertas desde oito da manhã. Serviu o pessoal, né? Trabalhando bem esse final de semana, graças a Deus. E hoje, aqueles de última hora, né? E a gente vem aqui pra atendê-los. O Daí já garantiu o churrasco da família. Eu acho bom, né? O pessoal que não se preveniu antes tem uma opção. Mas se você exagerou na dose durante a ceia e acordou com aquela dor de cabeça, não tem problema não. Remédio não vai faltar. Aqui no centro tem farmácia aberta. Sérgio, trabalhando no Natal? Sim, estamos aí. E como é que fica a família lá em casa? A gente trabalha meio período e outro período a gente curte com a família. Frentistas, motoristas de ônibus, médicos, é muita gente trabalhando em pleno feriado de Natal. Aliás, essa matéria só foi ao ar graças ao plantão da equipe do SBT Interior. Então, segue daí, Andréia. E aí E aí E aí